Continuo a me assustar com as coisas que estão acontecendo por aí, mas me parece que todos se acostumaram ao absurdo e acreditam que a vida é assim mesmo, simples assim. Será que sou só eu, um náufrago em meu quarto, desesperado com as ondas gigantes e com os rostos de bestas? Eu queria tanto me acostumar e ficar resignado. Não consigo. Mais uma vez, a deriva na madrugada, completamente sozinho. Ainda bem que eu tenho esperança.